Fortaleza, Ceará, Centro, Agência dos Correios Mais um fardo de mercadoria saindo para Amazonas A nota fiscal anexada à carga e o número de rastreio fornecido pelos Correios Obrigado até a próxima próxima Mais um fardo de confecção saindo para Pernambuco A nota fiscal anexada à carga e o número de reconhecimento dos Correios Obrigado até a próxima próxima Confira mais dois lotes de mercadoria indo para Rio de Janeiro Nota fiscal anexada e número de reconhecimento e para o Pará Nota fiscal anexada e número de reconhecimento Obrigado até a próxima compra